Olá galera, beleza? Juno na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo que eu vou gravar uma edição top de rebaixada Elite Brasil, né, galera? Uma edição top aqui, né, mano? E é o seguinte, galera. Mano, esse vídeo de rebaixada de Brasil aqui, mano, eu tô aqui, né, mano? Um rolêzinho de Amaroka aqui, tá ligado, mano? Cês tá ligado aí que vem uma ataliaçãozinha pro rebaixada de Brasil aí, né, mano? Saiu hoje, né? Saiu hoje aí umas 3 horas da madrugada, saiu essa ataliação, né, velho? E, mano, cê é louco? Vem muita coisa nova também, tá ligado? Vem muita coisa nova. Tipo, não dá bastante coisa, velho. Uma coisa que eu achei bem legal também é que os freios dos carros tão bem melhor, tá ligado? Cê aperta o freio do carro, mano, tipo, a gente tava parando na hora, tá ligado? Esse aqui antigamente não tava, né, mano? Então, filho, é o seguinte, mano, ó. Vou falar aqui, né, mano, sobre uma skin muito top aqui mesmo, né, velho? Na verdade, já veio essa skin. Olha essa skin da Amaroka aqui, galera. Olha a skin que veio pro jogo, mano, ó. Da polícia, mano, ó. Eu achei que ia ser mais um... Tipo, é toda a camufladora. Eu achei que o azul dela ia ser mais um... mais um... mais escuro, tá ligado? Mas veio assim, tá ligado? Mas tá bem da hora também, né, galera? E, mano, vamos comentar aqui, né, velho? Sobre a skinzinha muito top aí, né, velho? Que o meu parceiro, o Marcos, fez aí pra nós aí, né, mano? Vai tocar na tela aí, né, mano? A skin pra vocês verem a montagem, velho? Que da hora demais também, né, velho? É, mano, a skinzona pra Amaroka, tá ligado? É da polícia, mano. Eu acho que essa skin aí, mano, é da... É de Londrina, né, velho? Acho que é de Londrina, né, velho? Da polícia de lá, mano. Isso é louco. Muito dólar, minha mãe, né, velho? A Amaroka usando a Baozona, filho. Isso é louco. Muito dólar mesmo isso aí, né, velho? Mano, comenta o que você acha sobre isso aí, né, velho? Pra mim, mano, eu acho que isso aí é muito dólar, minha mãe. Eu acho que isso aí é até melhor do que essa daqui, tá ligado? Essa daqui, ó. Porque aquela ali é uma amarela visão mais... É top, tá ligado? Mais chamativa, né, velho? Aquela skin ali, né, velho? Essa aqui também ficou da hora também, filhote, ó. Isso é louco, mano, ó. Ficou da hora essa skin aqui também, mano, ó. Na Amaroka usando. Pessoal só vai usar essa skin aqui, né, família? Então, mano, comenta aí já sobre essa skin zona aí também, né, velho? Sobre a atualização que veio agora também, né, mano? A animação tá muito dólar mesmo dos personagens, né? Vamos descer aqui do carro aqui, ó. E, mano, o freio de mão tá top demais, tá ligado? Você puxa o freio de mão. Claro, tá um pouco ruim, mas é porque a gente não tá acostumado, tá ligado? Tem que acostumar, né, velho? É, quando eu peguei, tá ligado, mano? Fui puxar o freio de mão na culpa, tá ligado? Já capotei o carro, tá ligado? E, mano, já imagineu, família? Uma skin zona top dessa aqui, família. Sério, look, ia ficar muito dólar mesmo aí, velho. Como ele conversar sobre isso aí, né, velho? Vou até tirar uma fotinha pra cá pra aqui, tá ligado, ó? Vou dar uma resenha aqui, ó. Ficou muito bruto essa aqui, velho. Essa amarela é o que irá pra polícia, mano. Sério, look, hein? Ficou dólar demais, velho. Deixa eu descer aqui do carro e... Tirar uma fotinha como aqui, filhote, ó. Ó, mano, tá muito realista mesmo. Olha a sombra do personagem do no chão, velho. Isso é look, hein? Tinha uma foto assim, ó. Pesadão, filhão. Pesadão, ó. No chão. Tinha assim, fica da hora, assim, ó. Aí, filhote, eu não tinha uma fotinha aqui, ó. Personagem brabo, tá ligado, velho? Isso é look. Então, família, mano, se for o vídeozão aí, né, velho? Espero que vocês tenham gostado aí, né, mano? Comentando aqui sobre a skin top aí que poderia vir aqui pro jogo aqui, né, velho? Essa skin top aí da Maroc aí, né, velho? Tá... Da polícia aí, né, velho? Se você gostou, mano, deixa o seu likezão aí, né? Se inscreva no canal aí, né, mano? Que a gente tá rumo a 10 mil inscritos. Falta só 300 inscritos, filhote, filhote, filhote. Falta muito pouco aí. Então, vamos se inscrever no canal e vamos divulgar bastante aí pra nós chegar aos 10 mil inscritos mais rápido possível. Beleza, galera? Então, mano, se você gostou, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Posso também na minha rede social, no meu Instagram, né, velho? Então, mano, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau!